Olá pessoal, eu queria trazer para vocês uma última contribuição de uma pergunta que foi colocada na palestra 100 e que não é incluída no livro Não temas o mal. No entanto, essa pergunta é muito significativa, não no final do capítulo, na condição final do capítulo, mas nas partes iniciais que nós estudamos lá atrás, no tópico 2, 3, onde o guia coloca uma reflexão sobre várias atitudes da personalidade que nós usamos e estudamos na parte 9, no capítulo 9 do livro Não temas o mal. E nessa última pergunta, então, é feito o seguinte questionamento. Na palestra anterior, a palestra anterior foi a palestra 99. O título da palestra 99 é esse aqui que eu vou ler para vocês. As falsas impressões dos pais, suas causas e sua cura. Então, nessa palestra anterior, o guia coloca um questionamento, ele diz assim, você diz que a importância cósmica de uma pessoa estar sendo verdadeira consigo mesma é muito maior do que se possa imaginar. Você poderia explicar melhor o porquê disso? Então, é importante percebermos o que foi dito pelo guia naquele momento, na palestra 99, na palestra anterior. Ele disse assim, do ponto de vista privilegiado do espírito, uma só pessoa que já tenha alcançado a verdade interna a qual este caminho se refere, emanará influência infinitamente maior no desenvolvimento cósmico como um todo do que milhões de pessoas que ainda estejam no erro. Isso pode lhe soar como algo inacreditável, meus amigos. No entanto, é a mais absoluta verdade. Então, essa foi a colocação que gerou esse questionamento. E então, a resposta do guia eu vou ler para vocês aqui. Tomando por base o sentido daquilo que estamos novamente falando hoje, se você viesse a refletir alguns instantes no efeito danoso que porventura estaria sendo trazido pelas partes negativas e distorcidas da alma de um ser humano, você entenderia a proposição que foi colocada antes. Como também já lhes disse hoje, toda pseudo-solução trará fatalmente consigo significados de rejeição a outros seres humanos. Quando uma pessoa se submete, ela não se relaciona com o que verdadeiramente for a humanidade da outra pessoa. Suas necessidades, seus pontos vulneráveis, seus problemas, suas inseguranças. E caso ela continue exigindo que tal pessoa se mostre sempre forte, amorosa, para que a proteja, ela fatalmente se decepcionará. E, em função dessa sua decepção, mesmo que inconscientemente, ela poderá passar a se mostrar hostil na relação que estabeleceu com aquela outra pessoa. Mesmo que tal exigência também tenha sido feita inconsciente. Já quando a pessoa se mostra agressivamente arrogante, negando as suas próprias necessidades de vir a encontrar amor, afeto e comunicação, ela também estará claramente rejeitando os outros. Tal pessoa, que tenha optado por assim se fechar em si mesma, jamais oferecerá calor humano, jamais satisfará as necessidades das outras pessoas no seu mundo. Da mesma maneira, a pessoa que se afasta de si mesma ao se mostrar perfeccionista, necessariamente magoará também aos outros. Portanto, enquanto o disfarce, a máscara, trazida pelo eu idealizado, estiver em ação, a pessoa não deixará que os outros se aproximem dela, pois inconscientemente ela teme vir a ser desmascarada. E assim, os outros fatalmente a rejeitarão de volta, talvez sem jamais nem mesmo perceberem isso. Portanto, toda essa rejeição, esse isolamento, essa dor que vocês inadvertidamente infligem aos outros, acabará fortalecendo os padrões destrutivos de defesa dessas outras pessoas. da mesma forma que as defesas destrutivas delas também fortalecerão as defesas destrutivas de vocês mesmos. E isso continuará acontecendo até que vocês venham a encontrar um caminho como este e começarem a enxergar esse processo acontecendo tal como ele é. Mas agora imaginem como poderia ser caso o exato contrário desse processo pudesse se manifestar. Imaginem o efeito que vocês exerceriam sobre as outras pessoas em seu ambiente caso deixassem de ser defensivos, temerosos, retraídos ou falsamente superiores. Se assim agissem, certamente estariam abrindo-se à vida e ao coração das outras pessoas. E sua coragem de viver e de amar permitiria que ajudassem essa outra pessoa a esmorecer suas defesas e seus padrões destrutivos, mesmo que ela ainda não estivesse suficientemente desenvolvida ao ponto de vir a buscar um caminho de autoconhecimento como este que vocês já seguem. Assim, todos que entrassem em contato com vocês seriam agora positivamente afetados. E quando todas essas outras pessoas com quem vocês vieram a entrar em contato e que foram afetadas por vocês agora viessem a entrar em contato com outras pessoas de suas próprias relações, esse efeito se estenderia e se multiplicaria. Desta maneira, estariam se delineando círculos e mais círculos virtuosos de efeito e interconexão que são positivos. Se pensarem nesses termos, meus amigos, certamente verão a verdade.